Olá, eu sou Smokerman e hoje vou apresentar-te a MIUI 9 7.8 17 Beta, versão para o Redmi 4X. Vou mostrar-te bem rápido as novas funções. Primeiro, esta função é muito, muito legal, eu gosto muito, não sou um fã de pedaços mas esta função é muito, muito legal, porque você tem aqui a data, você tem a procura aqui, você tem cortes aqui, você tem um pão de pedaços, construído na ROM, que conta as pães, você tem as notas, você tem um evento de calendário aqui e você tem este corteço é o futebol, eu tenho os stats de futebol para os meus equipamentos favoritos, eu escolhi Barcelona e Chelsea, está aqui, com o calendário, com o scoreboard, com as notícias, você pode também adicionar mais cortes, como o bookings, e isto você está vendo aqui, ok, no futebol, como você vê, eu posso ver os stats, em chinês, claro, mas, ok, esta não é a versão final ainda, mas você pode adicionar aqui mais equipamentos, como você vê, ok, você pode adicionar mais, você pode adicionar, você pode escolher Real Madrid, você pode escolher Arsenal, ok, e só colocar ok, os equipamentos que seguem e backup, e como você vê aqui, Barcelona, Chelsea, os novos, os maiores jogos, o scoreboard, tudo, então, é muito, muito bom, também, você tem, eu vou mostrar a galeria aqui, e vou mostrar a outra fecha, como o Facebook, ok, então, ok, e você tem esta fecha, você apenas pressa o menu button, você pode colocar o split screen, apenas drague o Facebook aqui, e escolhe a galeria, ok, você tem aqui, o Facebook e a galeria, em split screen mode, ok, é muito bom, a notificação LED funciona, a câmera também funciona, ok, a câmera também funciona bem, ok, boa qualidade, em MIUI 9, ok, os íconos, como você vê, é, deixe-me adicionar o split screen, ok, ok, como eu estava dizendo, o time, este time é limitado, é construído no ROM, e dá este look ao ROM, é simplesmente fantástico, ok, então, espero que vocês tenham gostado do ROM, não se esqueçam de pressar thanks, aos desenvolvedores, a Xiaomi, por este maravilhoso trabalho, press like no vídeo, se inscrevam no meu canal, e vejo-vos logo, obrigado por assistir! e vejo-vos logo, obrigado por assistir!